Começa hoje o prazo de inscrição do concurso da Paraná Previdência, que é responsável pelo sistema previdenciário dos servidores do Estado. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem mais detalhes. Bom dia, Bia. Oportunidades em diversas áreas. Conta pra gente. Oi, Giovana. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Isso mesmo, viu, Gi? São oportunidades pra diversas áreas e também de nível técnico e nível superior. Pro nível técnico, a vaga é pra assistente administrativo e as vagas pra nível superior são para administrador, advogado, analista de finanças, analista de tecnologia, assistente social, auditor, atuário, comunicador social, contador, engenheiro civil e médico perito. Nesse concurso, a Paraná Previdência está oferecendo 18 vagas imediatas e também vagas pra cadastro de reserva. No caso das vagas pra cadastro de reserva, as oportunidades são pra comunicador social, assistente social, médico perito e também pra auditor. Os salários iniciais variam aí de cerca de R$ 5.100 para os cargos de nível técnico e também de R$ 7.700 a R$ 9.300 para os cargos de nível superior. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas ali no site do Instituto AOCP, que é aí o instituto responsável pela aplicação da prova e também por este concurso da Paraná Previdência. Inscrições, então, que podem ser feitas ali no site institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para os cargos de nível técnico e de R$ 130,00 para os cargos de nível superior. Então, fica aí a nossa dica, né, Giovana? Uma dica com bastante cara de segunda-feira, pra começar a semana, pra quem tá procurando uma oportunidade, quer crescer na carreira, mudar de área. Então, fica aí a nossa dica do concurso da Paraná Previdência, que já tá com inscrições abertas. Giovana, de volta com você. Tá certo, obrigada, Bia, pelas informações. A gente gosta de trazer, né, notícias de, assim, notícias boas e de oportunidade sempre, prazo, gente, que vai até 19 de dezembro.